Bom dia! Começando mais um vlog. Estou em Ubatuba. É domingão, dia dos pais. Feliz dia dos pais, dos pais. Já demos feliz dia dos pais aqui pro meu pai. Vamos tomar café da manhã. Temos aqui na mesa frutinhas, abacate, mamão e melão, queijo. Várias essas coisinhas aqui. O bolinho, tem dois bolos. Tem bolo de maçã e de banana. Ela está aqui agora cobrindo as frutinhas. Que bonitinho. Feliz dia dos pais, hein? Ó, guardando tudo aqui na geladeirinha. Os ovinhos. Nossa, eu quero três. Bom, vou tomar agora creatina. Eu não estou treinando esses dias que eu estou aqui em Ubatuba. Só que creatina, tipo, tem que tomar todos os dias, por mais que não vai treinar. Porque senão ele para de fazer efeito. Então, trouxe minha creatina. Estou tomando todos os dias. Hum, hum, morre. A creatina que eu uso é essa daqui, ó, da Dux, tá? Ela só é indicada se você faz um treino de alto rendimento, tá? Então, se o seu treino é só uma caminhada leve, andar leve. Então, gente, não precisa comprar creatina. Não tem por que você tomar creatina. Ela só é indicada para treino de alta intensidade. Então, você faz uma musculação super forte. É, tipo, um crossfit, né? Eu faço crossfit, né? Por isso que eu tomo. Pão doce saído na hora. Olha! Tentinho. Tentinho. Ah, é? O que vocês compraram? Um pão francês e um pãozinho doce por H. Pãozinho doce por H? Vou ficar mais docinho. Nossa! Mais um dia. Na verdade, você todos os dias, né? O H prepara o cafezinho da minha mãe. Romântico, galã A cara de bravo Que bravo Ele é um docinho Quanto tempo de casados? 42 anos 40 casados e 2 de namoro Então 42 anos juntos Nossa Alguém é muito sério, gente Olha, dá até medo dele Bora, cafezaço da manhã Ouvir em todos os dias, se não tiver ovo não sou eu Ouvir em toda a mesa aqui Fartura maravilhosa 1h31 Gente, vou fazer um tour pra vocês Aqui da casa Mostrar pra vocês Oi gente, tudo bem? Fazer o tour começando aqui Da frente Aqui tem minhas plantinhas que eu amo de paixão Que são minhas meninas Eu chamo elas de minhas meninas Minha babosa Ai, eu amo todas as minhas plantinhas, gente Adoro minhas plantinhas Aqui Também, ó Tudo tem um pouquinho de plantinhas Há esses vasos aqui que vocês estão vendo É meu marido que faz Ele adora fazer No final de semana É uma terapia pra ele fazer esses vasos A maioria desses vasos que estão aqui foi ele que fez Aqui, ó Nossa frente Vamos indo então E vai falando, mãe Alagar Aqui também tem mais plantinhas As minhas meninas Aqui na lavanderia Aqui a lavanderia Também tem umas plantinhas Deixar aqui Deixei aberto Vamos entrar agora, gente Aqui é minha sala de jantar Onde eu reúno a família Onde na sala Fazemos as nossas refeições em família Conversamos Aqui tá o filhotão da mamãe Então, aqui A cozinha Tem que ter junto, né Com a sala de jantar Aqui É a sala É uma sala grande, né Que eu fiz em dois ambientes Que é a sala Fiz a sala de estar, né E a sala de TV Aqui é o lavabo Os quartos São duas suítes Aqui é o quarto Que fica Agora Adriana e o Alex Não moram mais aqui Mas continua sendo o quarto deles No momento Você está vendo Esses montes de processos Tudo? O meu marido É procurador municipal Então ele está trabalhando home office em casa Aqui é o outro É o que faz parte da suíte, né Aqui é o meu parto Aqui é o nosso banheiro também Que faz parte Da suíte Aqui, né Como eu já falei É a lavanderia Aqui É um pequeno quintal, né Onde estendo as roupas Minha mãe tem essas folhinhas aqui De manjericão Ela vai fazer mudinha Para eu levar 3,50 Pedimos comida Ai, que delícia Peixe Molho de camarão 4 horas Peixe com molho de camarão Batata E arroz Gente, estou com muita fome 5,18 Vamos dar uma olhadinha aqui na praia A nossa casa aqui É bem, bem, bem Mãe, a nossa casa é quanto tempo da praia? 5 minutos 5 minutos 5 minutos aqui É muito, muito perto E ai o Tequinho chegou Com os cachorrinhos A gente vai dar uma voltinha Tequinho Joquinha E ai o Tequinho E ai o Tequinho 10,20 Vamos fazer aqui um tiro No parquinho É só colocar na espingarda aqui? Gente, como é que faz? Espera aí Coloca assim Vamos ver Olha o dinossauro Vai fazer primeiro Vai Eu ganhei uma coisa legal Vai Ganha Ganha E ainda vem virar Aquele saquinho Aosinho Tipo é coisa Eu coloquei Eu coloquei Eu coloquei Certo? Olha só Olha só Eu quero o roxo Eu quero roxo Eu quero roxo Eu quero roxo Eu vou colocar o meu unicórnio aqui Sentadinho Calma gente Vai começar Gente, faz muitos anos Que eu não vejo Caiu e o meu unicórnio Tequinho Gente, eu só bati aqui Meu Deus Vamos Socorro Gente Eu acho que eu mais bati Do que andei aqui no carrinho Meu Deus O Tequinho Eu acho que eu mais bati Do que andei Não vai ser batida, né? Meu Deus Eu só bati aqui Não, vai da hora Vai da hora Bom gente Então é isso Eu vou terminar aqui o vlog de hoje Beijo E até amanhã